Oi gente, eu sou a Marina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer insights de dois livros que eu li em janeiro. Na verdade eu só terminei mesmo de ler um, que foi o Ultra Aprendizado, o outro é o Venda, ou seja, Vendido, que eu comecei a ler, mas eu ainda não terminei. Confesso que eu estou meio atrasada e que me fizeram refletir bastante. Primeiro que no Ultra Aprendizado a reflexão que eu quero trazer para vocês é sobre o quanto de conhecimento que a gente pode adquirir caso a gente esteja disposto a estudar de uma forma de um Ultra Aprendiz. Eu já vou explicar melhor o que significa isso. E também sobre o real significado da venda, né, porque no livro ele trata, no segundo livro que eu vou trazer para vocês, ele trata bastante disso. Então fica comigo até o final, já deixa o like nesse vídeo que é super, super, super importante. Além de me ajudar a entender se esse tipo de conteúdo está agregando valor para você. E se você ainda não é inscrito, já clica aqui no botãozinho de se inscrever, porque eu estou doida para bater 300 inscritos no canal. O que que seria o Ultra Aprendizado? Que é o nome do livro. Inclusive eu vou pegar eles aqui para mostrar a capa para vocês. Esse livro aqui com essas letras verdes é um livro, assim, gente, sensacional. Eu amei ler esse livro, ele tem muito conteúdo bacana. É uma estratégia de aquisição de conhecimento, que é tanto autodirigida quanto intensiva. E basicamente ele se baseia em nove princípios. Eu não vou explicar aqui quais são os novos princípios, eu só vou citar, para também não ficar dando tanto spoiler do livro e estragar aí a magia da leitura. O primeiro é o meta aprendizado, o segundo é o foco, o terceiro é direto ao ponto, o quarto, ataque suas fraquezas, cinco, teste conhecimento, seis, feedback, sete, retenção, o oitavo, intuição e nono, experimentação. É basicamente, assim, um livro sobre você elaborar estratégias de ultra aprendizado, né? Então você... é um negócio, assim, uma pegada bem autodidata, mas eu achei muito interessante por ele incentivar essa característica. E ele também fala uma coisa muito interessante, que a era do Google professor. Ou seja, a gente vive uma época em que é muito fácil você adquirir conhecimento, você aprender coisas novas, porque o tempo todo a gente está sendo bombardeado de novas informações e conteúdos. E aprender essas coisas sozinhas, essas coisas novas. Ai, os cachorros, meu Deus do céu, gente. Ai, dificuldade, que dor. Ai, vocês me perdoem pelos cachorros, mas é difícil aqui, viu? Então, basicamente, a gente vive uma época em que é muito fácil aprender as coisas, coisas novas sozinho, do que jamais fora, assim, do que jamais foi possível, entendeu? E também, atualmente, as universidades de alto nível, elas disponibilizam muitos cursos gratuitos pra você, alguns até com certificado, caso vocês queiram pagar pra ter certificado, sei lá, de Harvard e tudo mais. Então, isso faz com que a gente tenha acesso a uma quantidade infinita de conhecimento, muitas vezes, assim, só abrindo o computador. E, segundo esse livro também, ele diz que os ultra-aprendizes, que são os que aplicam o ultra-aprendizado, né? O método de ultra-aprendizado, são pessoas que, normalmente, combinam, né? O motivo prático de querer aprender alguma coisa com alguma paixão. Então, se você quer aprender um idioma, por exemplo, que é o exemplo, assim, acho que mais clássico, mais recorrente que ele usa no livro, é você utilizar, tipo, uma coisa que você gosta, com alguma coisa que você vai, tipo, que vai ser útil pra você. Então, aprender idioma, normalmente, é uma coisa extremamente importante e que a gente utiliza muito no trabalho, pra viajar, pra conhecer novas culturas, enfim. E aí, tem dois probleminhas que ele trata também no livro, que é a questão de problema, né? Por que que as pessoas têm tanta dificuldade em desenvolver a autodisciplina? E que, além disso, as pessoas também não se esforçam pra adquirir. É o famoso vou levando. E uma outra questão também é como encontrar tempo pro ultra-aprendizado, que as pessoas acham que, assim, vai ser uma... vai ser algo que vai demandar, sei lá, horas e horas do seu dia e, por conta disso, a pessoa já fala, não, isso não é pra mim, eu não vou dar conta e nem quero tentar. E aí, ele fornece aí, mais ou menos, umas três maneiras de você conseguir fazer com que o ultra-aprendizado faça parte do seu dia-a-dia. Sabe uma coisa que eu pensei agora, gente? Meu óculos tá meio embaçado, será que tá parecendo que tá sujo? Ai, meu Deus, que vergonha. Enfim, que eu sou muito cega e eu preciso muito de óculos. Então, as três maneiras, embarque no tempo que você puder, né, pra isso. Também busque períodos sabáticos do trabalho ou do estudo formal. Fazer algo como se fosse extra, sabe? Então, basicamente, seria você integrar esses nove princípios que ele cita no livro ao tempo e à energia que você já iria despender pra aprender alguma coisa. Então, vamos pegar o exemplo do idioma. Ah, vou estudar duas horas ou uma hora de idioma por dia. Nessa uma hora, você aplicar os nove princípios, entendeu? Então, você poupa tempo também, caso a sua rotina seja extremamente corrida e você não tenha como acrescentar algo a mais. Já no livro do Venda ou Seja Vendido, que é esse livro vermelhinho aqui, o autor, ele fala que vender é uma habilidade essencial e que ela já tá intrínseca nas pessoas. Na verdade, não nas pessoas, mas na nossa vida. E também na convivência em sociedade. Porque a partir do momento que você convence alguém a fazer algo que você quer, você já tá realizando uma venda. Então, a venda, ela tá muito mais relacionada com a questão de você persuadir alguém a fazer o que você quer. Então, se você pede alguma coisa e a pessoa faz pra você, você realizou uma venda, entendeu? Porque a gente tem na cabeça que a venda é só troca da moeda, né? Mas no caso, ele explica muito isso e dá muitos exemplos. É um livro, assim, bem interativo, digamos, sabe? Ao final de cada capítulo tem perguntas que você responde. Então, é muito legal por causa disso. Você treina bastante o conteúdo. É um livro, assim, com uma pegada extremamente motivacional. Eu tô quase na metade dele. Então, como eu falei, eu ainda não terminei. Posso ver de gravar um vídeo depois que eu terminar com... Aliás, eu acho que não, porque senão eu vou dar muito spoiler. Talvez eu já até esteja dando. Mas é que realmente eu quero trazer mais indicações de livros que eu tô lendo. Eu adoro esse tipo de conteúdo, sabe? Eu consumo bastante esse tipo de conteúdo. E me ajuda muito nas minhas próximas leituras. Então, eu quero trazer essa ajuda pra vocês também. E aí, eu queria trazer algumas considerações finais, assim, uma mensagem importante de cada livro. Que eu gostei muito e eu acho importante. Então, sobre o livro do Ultra Aprendizado, a mensagem é a seguinte. Aprender habilidades difíceis com mais rapidez pode ter um impacto maior do que anos de esforço medíocre, mediano. No trabalho, na escola, na vida. E a outra mensagem é sobre o livro, né, esse do Venda ou Seja Vendido, que é a seguinte. Você pode vender apenas na medida em que se vende. O que eu quero dizer com isso? E tudo na vida é um processo de venda, como o próprio autor diz. Então, a todo momento você tá realizando uma venda. Pra quem, assim, vende produtos físicos e tudo mais, você nunca vender algo que você não usa, sabe? Você sempre mostrar e realmente, assim, vender a si mesmo. Essa é uma frase que ele usa bastante no livro e que eu quis trazer aqui como sendo uma mensagem importante. E pra também finalizar esse vídeo, eu não quis entrar muito em detalhes, apesar de já ter falado bastante. Espero muito que vocês leiam. Aproveitando, eu vou deixar o link na descrição desses livros, então, pra vocês entrarem, comprarem lá. Porque, assim, realmente vale muito a pena. Apesar de não ter terminado o segundo, eu, assim, gostei muito. Então, eu realmente tô indicando de coração. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui se vocês vão ler o livro, se vocês são leitores assíduos, se vocês têm zero costume de ler. Eu vou gostar muito de saber. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!